A CIDADE NO BRASIL 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 Quando você pega um texto como esse Que é o texto publicitário Ele tem uma linguagem persuasiva Ele tem aqui uma linguagem não verbal Objetivando você a consumir o produto Você percebe aqui o diálogo desse texto Com o filme Trauma de Elite Outro exemplo Manoel Bandeira Escreverou-me embora para passar Você já deve ter ouvido falar isso com ele E aí Milor Fernandes Faz uma paródia Vou-me embora de passar Então a gente percebe Que esses dois textos Dialogam entre si Por enquanto tranquilo E aí o que isso vai ter relação Para nós Na nossa prova Mais um outro exemplo aqui Maurício Soto de forma muito honrada Faz uma relação intertextual Com a obra de monalismo Então intertextualidade acontece Quando há uma referência Nesse caso aqui bem explícita Ou implícita de um texto em outro E essa intertextualidade pode ocorrer Na pintura, em filmes, novelas Assim sendo que toda vez que uma obra A lute a uma outra Ocorreu a intertextualidade Ok? E aí eu trouxe para vocês analisarem Como essa intertextualidade Tem relação com algumas questões apresentadas No Enad Então ficou claro para nós Que intertextualidade é a relação Com os textos Eu tenho aqui o texto 1 Esse texto então Retirado de uma prova do Enad A urbanização do Brasil Registrou um marco histórico Na década de 1970 Quando o número de pessoas Que viviam nas cidades Ultrapassou o número daquelas Que viviam no campo No início deste século Em 2000 Segundo dados do IBGE Mais de 80% da população brasileira Já era urbano Então foi apresentado este texto Logo depois O texto 2 Observe O contexto deste texto Observe as imagens Observe o título Enxadas paradas E aí foi apresentado o texto 3 Enxadas paradas E aí você nota Que o texto 3 Apresenta uma cidade Superdotada Cheio de fédios Crescimento desordenado E aí ao apresentar os 3 textos O aluno Era solicitado A fazer uma análise Intertextual Dos 3 textos O que é o texto 1 Como o texto 1 Se relaciona Com o texto 2 E consequentemente Com o texto 3 Então voltando aqui Para a gente poder visualizar E aí pessoal Embora seja um texto pequeno Aquelas dicas de leitura Que eu dei na primeira aula São fundamentais Em qualquer texto Faça a primeira leitura Sem interrupção De forma entonada Respeite Pontuação Segunda leitura Momento de você Grifar palavras importantes Palavras chaves Do texto Então o texto 1 Fala da urbanização no Brasil Fala que 80% da população Em 2000 Já era a urbana E aí vem o texto 2 E o texto 3 Isso aqui não tinha na prova Eu trouxe Para ficar mais claro E objetivo E facilitar a análise da questão No texto 1 Eu expliquei Eu apliquei o esquema narrativo O esquema narrativo Responder a perguntas básicas Porque quando falamos Em um texto narrativo Falamos em espaço Tempo Falamos em quando Qual é o fato narrado No primeiro texto? O fenômeno de urbanização Falamos sobre quem No primeiro texto? Sobre os brasileiros Onde isso ocorreu? No Brasil Quando? Na década de 70 E 2000 Como que esse fenômeno De urbanização se deu? Através do êxito rural Por quê? Qual foi a causa? Latifuntos e produtivos Por isso As cidades inchadas Percebam, senhores Que ao preencher Esse esquema narrativo Eu já fiz uma relação Intertextual Entre os três textos Porque quando que eu concluo Por isso As cidades inchadas Fica mais fácil De eu redigir A resposta A questão Então qual seria A relação Entre os três textos? Qual seria A relação Intertextual Entre os três textos? Então Essa questão Propunha Um candidato Que identificasse Se já Propunha O pronunciado Verbal Aqui trata Do primeiro texto A relação Entre uma charge E outra E se o que representam É verdadeiro Ou falso Ou seja Se possuem Intertextualidade Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então Possíveis respostas As duas charges Com efeito Expressam Verdade Porque a partir Do momento O campo Foi abandonado As inchadas Paradas Tornaram As cidades Inchadas No sentido De superpopulação Então As charges Possuem A relação Intertextual Em relação A primeira Em relação Ao primeiro texto Que trata Dos latifúndios Improdutivos Por isso Logo depois A charge Mostra A inchada Parada E a segunda Charge Trata De uma cidade Caótica O que você Consegue analisar Com clareza Devido Aos elementos Que a charge Te traz E a causa Do inchaço Das cidades Então É a existência De latifúndios Improdutivos Assim As duas charges Juntamente Com o texto Possuíam a ação Intertextual Ok? Para compreendermos Um texto A gente precisa Ter noção Desse elemento Aqui Contexto O que seria O contexto De um texto É a situação Concreta Que o texto Se refere Por isso Aquele conhecimento De muito Que eu chamei a atenção Dos senhores No início da aula É de fundamental Importância Pois Você Poderá Não conseguir Fazer Essa relação Intertextual Principalmente Quando Há charges Pois Há charges Trazem Como uma Característica Fazer uma Crítica A uma situação Política Histórica Social Ao qual A gente esteja Vivendo Ou já viveu Portanto Se você Não sabe Não tem conhecimento Do assunto Você terá Dificuldade De fazer Essa relação Ou seja Informações Que o leitor Obtém De outras fontes E que forma Seu universo De conhecimento Vamos analisar Uma outra questão Texto Como se sabe A idade mínima Para a criança Trabalhada No Brasil É de 14 anos De acordo Com o que dispõe O artigo 403 Da CLT É proibido Qualquer trabalho Ou menores De 16 anos Salvo Na produção De aprendiz A partir Dos 14 anos Então aqui Trata Uma norma legal Dica Tem caído Muito Sobre direitos Humanos Na prova De 2008 A declaração Dos direitos Humanos Completava 60 anos E ali A prova Do Enate Fazer uma referência Tinha textos Falando sobre o assunto Texto Tranquilo Aí vem Texto 2 Meu primeiro Então observe Que reação Intertextual Possui A norma Com Essa charge Análise Da questão Tanto O texto Legal Quando A charge Fornece Não conta Do que? Da exploração Do trabalho Infantil Seja pela Criminalidade Que trata A charge Ou seja Por aqueles Que não Obedecendo A lei Contratam Menores Principalmente Em atividades Laborais Que não Serão Próprias Para a idade Infantil Então Concluindo Ambas As condutas Fomentam Desse respeito A que? A lei Então Essa é a Relação Intertextual Entre a norma E a charge Que vem Fazer uma crítica Principalmente A essa situação De criminalidade Movendo os menores E fraturas Você percebeu Que essas Duas questões Que eu trouxe Tratam de temas Extremamente atuais O que demonstra A necessidade De leitura Permanente De jornais Revistas Internet Depois vocês devem Ficar assim Muito Né? Pessoal Eu trouxe aqui A análise De uma prova Para a gente Poder Tá? A prova Então Como eu falei Ela é De formação Geral Questões De múltipla escolha De formação Geral Questões Discursiva De formação Específica Questões De múltipla escolha E de formações Específicas Questões Discursivas Essas questões De formação Geral São questões De temas Atuais De análise De casos Enquanto A de informação Específica Vai aguardar E cobrar As questões Trabalhadas No atitóricos De vocês O tempo De duração Da prova É de quatro Horas As questões De componentes De formação Geral Abordam Situações De problema Simulações Estudos De caso Interpretação De textos Imagens Gráficos E tabelas Dando continuidade A esse nosso curso Eu vou começar A trazer para vocês Esse pequeno simulado Que toda A final De cada aula A gente vai Trabalhar O simulado De questões Retiradas Das provas Doenagem De anos Anteriores As questões De componentes De formação Específicas Buscam avaliar De competência Coesão Coesão Estratégias Argumentativas Utilização De vocabulário Adequado E correção Gramatical Do texto Portanto Senhores A gente vai Vai começar A trabalhar Em Redação E Elaboração De questões Exclusivas Porque olha Quantas habilidades E competências Em uma questão Exclusiva Será Ajudar De possível Vamos falar Da coitinha Clareza O aluno Sabe O aluno Aborda O assunto De forma Claro Objetivo Indireto Ele demonstra Conhecimento Coerência Aquilo que ele escreve Possui sentido Coesão Ele utiliza As relações Gramaticais De forma Suficiente Porque quando eu falo Coesão Estou falando De Conexão Gramatical Estratégias Argumentativas Ele sabe Posicionar-se Frente a uma questão Defendendo uma ideia Ou uma opinião Ou um outro Difícil Ele utiliza De vocabulário Adequado É solicitado Principalmente Nas questões Dispensivas De componente Específico Eu estava Analisando Uma prova De Sistema De Informação Vocabulário Técnico Então Nas questões Dispensivas De Conteúdo Específico De componente Informação Específica É Cobrado Do aluno Inclusive Do curso De vocês Esse Contabular Mais Técnico E qual é Sua Prematical O texto O texto Pessoal Acho que Uma parte Específica Do caso Desse Que Já vem Faltando Assumo Foi Discutido Lá no História Ambiental Lá É o Marcos Sim Da internet Que vai A Bonidade Porque É um Tema Novo E Bastante De Percurso Bastante Principalmente No trabalho De vocês São as leis As leis Como utilizar Eu acho Que vai Ter algum Assunto Que vai Ser Real Parabéns Muito Provavelmente Você tem Toda a razão Você manter Se antenado Daquilo Que está Relacionado Principalmente Ao seu curso Nas questões De múltipla Escolha Começou Algumas dicas Na aula Passada Você percebe Que Numa questão Com quatro Ou cinco Alternativas Duas Ou três São bem Fora Do contexto Fora Da Resposta Ficando Entre duas Fica Mais Fácil Por isso Leia Reunciar E Procure A Donar Resposta Antes De Ver As Alternativas Leia Todas As Alternativas Mesmo Que você Algarisse Uma Resposta Que Ache Correta Antes Do Termino Das Opções Fique 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 atento Leitura Leia 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 Atenção As Instruções Do Enunciado Diferenciando Que Foi Pedido Nós Comentamos Quando Falamos Em Interpretação De Que Que Na O Aluno Entende O Texto Na Hora De Responder Ele Se Envolve Porque O Comando Da Questão Ele Vai Influenciar Na Resposta Você Está Sendo Solicitado A Redigir Um Texto Dissertativo Argumentativo Ou Explicar Ou Apresentar Uma Argumentação Perente Ou Responder As Perguntas Ou Calcular Os Valores Ou Interpretar Os Resultados Encontrados Ou Justificar A Escolha Dizer O Por Que Aquela Escolha Relacionar Indicar Comparar Descrever Exemplificar Cuidado Que Cada Comando Lhe Solicita Uma Habilidade E Aí Você Observando Bem O Comando Você Provavelmente Não Vai Errar A Resposta Responda Primeiro As Questões Mais Simples Lembre-se De Utilizar Terminologia Técnica Sempre Que Necessário Foi As Questões Que Eu Exemplifiquei Dados De Componentes Descubri Dado De Vocês Releço As Respostas Para Poder Erros E Aprimorar O Conteúdo Identificar Aspectos Relevantes De Segundários Este É Um Fundamental Porque Percebam Nas Questões Discursivas De Produção De Peso Comunidade Identificar Os pontos Relevantes Dos Secundários Fará Toda A Diferença Para Que Você Responda Aquilo Que Foi Solicido Para Que Você Não Fale Além Do Que É Necessário E Lembra Que Você Deixe A Quem Dar Resposta Para Bem Responder As Questões Exclusivas Então Identifique Esses Dois Aspectos E Se Atenda A Os Pontos Relevantes Como A Limitação De Tem E Também De Espaço Você Deve Decidir Quais Aspectos Da Questão Devem Ser Explicitados Quais Podem Apenas Ser Referidos Ou Mencionados E Quais Podem Ser Obtivos Não Tem Necessidade De Você Citar Naquele Momento Embora Faça Parte Do Assunto Embora Você Tenha Conhecimento Daquela Questão A Capacidade De A A A A A E Dissernimento Do Aluno Nesse Julgamento É Crucial É Importantíssimo Para A Tradução De Pontos Ou Conceitos Por Parte Do Examinador Ok E Lembre-se Nós Estamos Aqui Porque O curso Bem Agariado Vou Ser Reconhecido Pelo Mercado Eu Trouxe Aqui Uma Tirinha Nós Temos Aqui As Personagens Diz Ao que O pai Da Mafalda O nome Dela Pergunta Para Ela O que está Fazendo Com a Televisão Desligada Ao que Ela Responde Estou Pensando Quero Ter o Gosto De Poder Pensar Em Frente Da Televisão Ao Menos Uma Vis Tranquilo E Aí Perfeito O que Podemos Concluir A Respeito Da Pergunta Da Personagem Da Falta Observe O Comando Dessa Questão Sobre A Resposta De Mafalda Conclui Se Que De Acordo Com 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 Que Trabalhamos Na Aula Anterior Essa Questão É Uma Questão De Compreensão Nestual Ou De Interpretação Nestual Vou Repetir A Pergunta De Acordo Com 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 Amando Da Questão Trata De Uma Questão De Com 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 De Interpretação Textual Vocês se Lembram Da Diferença O que Que é Interpretação Textual De para emitir as informações do texto. Do texto, a informação que está no texto. Muito bem. Parabéns. Te volto a mais. Boa, Nossa Senhora. E a questão de interpretação textual? É quando você tem que fazer uma inferência ir além do que o texto tem. Primeira questão. Primeira resposta. O movimento das imagens, a inovação e a originalidade são características de tudo o que acontece na televisão? Opção 2. Sem a televisão não se saberia o que é conhecer as coisas ou porque as coisas acontecem. Os homens poderiam usar eternamente seu potencial de inteligência se não fosse em televisão? Com o advento da televisão, as mulheres perderam sua capacidade de crítica? O volume de informações e a maneira como a televisão as legula impede que as pessoas reflitam maduramente sobre os assuntos. Qual é a resposta para essa questão? Né. Alguém discorda que seja a letra E? Além da letra E, tem aqui umas duas que estão bem claras, que não correspondem à resposta. são aquelas que nós vamos exclui-las de um para o outro. A B. A B. A B seria uma delas. Então, qual mais? A B. A B. Falando das mulheres. Falando das mulheres. O que é que eles quisem? Os homens poderiam usar para a medicina especial de inteligência se não fosse em televisão? A A. É mais fora da proposta do contexto do que a A. C. Suponhamos que um aluno que não leu com cuidado, não feriu com cuidado, ele ficaria entre a C e a E. Só que aí quando você analisa com mais profundidade, você com certeza marca a letra E e marca um pontinho na palma. Esse desafio eu já passei lá no passado, então agora eu vou falar para vocês especificamente de questões discursivas e já trouxe hoje uma para nossos trabalhadores. E ao final da nossa análise, você vai respondê-la para mim. E eu vou levar votores de dar o feedback da nossa casa, a outra do nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem pessoal, primeiro vou trabalhar com vocês dicas para responder uma questão do curso. Depois eu trouxe uma questão que caiu na prova e a gente vai analisá-la posterior às dicas e algumas questões importantes na hora de você produzir um pequeno texto na hora de você responder uma questão na sua prova. E aí Escrever uma coisa ... Escrever uma atividade que exige certo conhecimento na nossa língua e muito exercício. E no nosso dia a dia, a gente acaba deixando a escrita de lado. Principalmente vocês Que mexem muito no computador Que tem uma linguagem muito técnica E uma linguagem própria Para esse meio Fique muito antenado Claro que não há uma fórmula mágica Muita leitura Muita prática Conhecimento Vão ser Questões fundamentais Para você elaborar uma boa questão Assim como nas provas de redação Todos os tipos de questões Que precisam de respostas escritas Ou seja As que não são objetivas Avaliando de dados Suas habilidades De leitura Interpretação E produção de texto Isso acontece Porque não basta o candidato Apenas ter conhecimento Quanto a questão A pergunta precisa ser bem compreendida Para que a produção da resposta Esteja adequada ao que foi solicitado Portanto Portanto Observar o comando da questão É importante Para você ir direto ao fundo E não deixar nenhuma informação Mal respondida Primeira dica Resposta excessivamente objetiva Deve ser evitada Por que? Porque quando falamos em questões exclusivas Falamos em respostas Que devem ser consideradas Pequenos textos Que devem ser considerados Textos autônomos Dando um exemplo bem simples Para vocês entenderem Perguntas orais Normalmente recebem respostas curtas e diretas Assim diante da pergunta Qual a capital argentina? Comumente se responderia apenas Buenos aides Entretanto Essa não é uma resposta adequada Pois esse excesso de objetividade Não é adequado para provas específicas Nesse caso específico A resposta Buenos aides Não passa De algo muito vago De palavras soltas Que sozinhas Não possuem sentido A primeira dica importante Para você responder as questões Distursivas de qualquer disciplina É a visão De uma resposta Com um pequeno texto Que deve possuir sentido completo Então Como você deveria agir nesse caso? Sugere-se a elaboração De uma resposta Em forma de um pequeno texto autônomo Ou seja Aquela que qualquer leitor Entenda como uma informação Completa Sem precisar ler a pergunta Então para aquela pergunta Que eu usei de exemplo Qual é o capital de Buenos Aires? Você deveria responder A capital de Buenos Aires é Mentira A capital da Argentina é Buenos Aires Qual é a capital da Argentina? A capital da Argentina é Buenos Aires Então percebam senhores Que a minha resposta Ela torna-se autônoma Ela não depende da pergunta Ela por si só Tem em todo sentido completo Claro isso? Então o excesso de objetividade Deve ser evitado Tema certo e resposta errada No nervosismo Na pressa Decorrente da prova Você lê a pergunta E feliz por conhecer o assunto E ansioso por responder logo Para passar para a próxima questão Registre seu pensamento De qualquer jeito Sem ler o que escrever Ocorre Que você poderá Exportar Desligados ao tema Mas que não correspondem Aquilo que lhe foi solicitado Lembra que eu comentei anteriormente? A respeito de tal assunto Inúmeros conhecimentos Inúmeros conhecimentos Você tem sobre ele Mas o que especificamente Está sendo perguntado? O que especificamente Está sendo solicitado? Neste caso Como proceder? Após Redigir Leia a sua resposta Releia a questão Verifique se aquilo Que foi solicitado Está no seu texto E se responde E se você o responde Com precisão Lembre-se Nós estamos tratando aqui Já muito importante Para a escrita Chamada Concisão Ser conciso É ir direto ao povo Mas não quer dizer Ser objetivo demais É você Utilizar as palavras De forma adequada Evitar palavras Desnecessárias Pergunta Pergunta Objetiva Resposta Provinça Deia que é um elemento Importante Para a escrita Quando formos E quando formos Trabalhar textos Redações Eu vou comprar Isso aqui De você Porque concisão É o contrário De prolixidade Provinça Provinciidade Permitam-me Usar Uma expressão Popular É aquela pessoa Que a gente não diz Escreve 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 E não diz nada Na insegurança Se tiver uma resposta Curta E errada O candidato Opta Para escrever Tudo o que sabe Sobre o assunto Inclusive a resposta Esperada Mas vem Nesta cala O que vai acontecer O problema É que o avaliador Não saberá Se você sabe Realmente a resposta Ou está arriscando Colocar tudo o que sabe Para ver se preenche O que lhe foi solicitado Resultado Prejuízo na nota Portanto Excesso de objetividade Prejuízo na nota Excesso de informações Desnecessárias Também Prejuízo na nota Ok pessoal? Comece seu texto Dando a resposta específica E só depois Acrescente as informações Complementares Para fundamentar Seu ponto de vista Sempre observando Aqui O que a questão Te solicita Resposta incompleta Algumas perguntas São divididas em tópicos Em alguns casos Isso vem marcado claramente Como em A, B, C Mas em outros não Ou seja Durante a redação Da pergunta Encontram-se Várias solicitações Em alguns casos Você deve ficar atento Para responder A todas essas solicitações Criando um texto Com todas as informações Necessárias Como agiu? Releia a pergunta E anote Em tópicos Separados Todas as solicitações Bem Responda-as Uma a outra Primeiro Para só depois Juntá-las Em uma resposta De redação única Se for o caso Ao final Confirme Se a resposta Ficou clara E se tudo Que foi pedido Foi cumprido E para terminarmos Excesso De abstrações E questões Dissertativas As questões Dissertativas São aquelas Que além de você Demonstrar conhecimento Do assunto Você deverá Defender uma ideia Do ponto de vista Uma opinião E justificá-la Por meio de dados Fatos Justificativos Exemplos Geralmente Trazem temas Atuais Polêmicos Como esse da lei Pois a lei Referente ao Conte a internet É muito novo Que não era contemplada No nosso sistema De crítico O problema Nesse caso É que por ter mais espaço Que o normal Para responder Uma pergunta O candidato Pode cair Em divagações Abstractas Ou seja Não fundamentar A sua ideia O seu ponto de vista Com dados Consistentes E ficar Tentando De forma Muito subjetiva Tentar Parar A sua opinião Você então Vai correr Nesse excesso De administração E aí você vai perder Sinal de organizar O conjunto De informações De que dispõe Sobre o tema Com relação As questões Dissertativas Nós teremos Uma aula Específica Desse tipo De texto Que é um texto Que solicita Muito mais De você Pessoal Alguma dúvida Alguém gostaria De falar alguma coisa Então vamos Para a prática Então vamos Por a mão Na massa A questão É a que é da última prova De 2011 Essa daí Questão O ensino 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 Vem esse texto De apoio O qual O próprio nome Diz Texto de apoio Você não Poderá Apropriar-se De trechos Dos textos De apoio Da prova Ok? A educação A distância É a É a modalidade De ensino Que permite Que a comunicação E a construção De conhecimento Entre os usuários Envolvidos Possam acontecer Em locais E tempos Distintos São necessárias Tecnologias Cada vez mais Sofisticadas Para essa modalidade De ensino Não-presencial Com vistas A crescente Necessidade De uma pedagogia Que ele se desenvolva Por meio De novas relações Dê-se Uma mensagem Talvez esse texto Para você E a partir Da leitura dele Dos seus conhecimentos Sobre o assunto O censo Da educação Superior De 2009 Dando continuidade Ao texto Realizado Pelo médico Apontam Para o aumento Expressivo Do número De matrículas Nessa modalidade Entre 2004 E 2009 A participação Da E.A. De educação Superior Passou De 1,4% Para 14,1% Totalizando 838 mil matrículas Das quais 50% São em cursos De licenciatura Levantamentos Apontam ainda Que 37% Dos estudantes De E.A.D. Estão Na voz De educação E 42% Estão fora Do seu estado De origem Considerando As informações Acima Enumero Três vantagens De um curso A distância Justificando Olha aqui Um comando Verdade Brevemente Cada uma De eles Então você tem Um espaço De 15 linhas Na prova Para responder A essa questão Algumas dicas Primeiro Para enumerem As vantagens Não as façam Em forma De tópicos Lembre-se Que a resposta Ela tem que ser Autônoma E ela não pode Derver Da pergunta Portanto Crie Um primeiro Parágrafo Claro Que objetivo Que foi Vai ser Bem legal Mas antes Eu não preciso Falar Para as coisas Importantes Tá Eu trouxe A folha Para vocês Não acontece Ainda Como está aqui Eu não Mede três Vantagens Repito Não as façam Em forma De tópicos Número um Número um Número dois Número três Número três Número três Responda Essas vantagens Dentro de um Pequeno texto Simples Objetivo Direto Porém Respondendo Aquilo que foi solicitado Justificando Dizendo Por que O curso Feade Teve um Crescimento Tão Significativo E tem Sido Tão Apropriado Façam Uma Introdução Um Primeiro Parágrafo Introdutório Crie Uma Justificativa Por que Que as Pessoas Hoje Procuram Graduar Seu Pós Graduar Se Vamos Pensar Em algumas Questões A Exigência Do Mercado Os Cursos A Distância Proporcionaram Aquelas Pessoas Que não Têm Disponibilidade De Tempo Ou Que já Estavam Muito Tempo Fora De Uma Sala De Aula De Voltar A Estudar Trouxe Para Vocês Um Texto Nosso Que Traz Aqui Algumas Vantagens Do Curso A Distância Por 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 Esses Elementos Vão Facilitar Você Na Hora De Produzir O Seu Pequeno texto Flexibilidade Facilidade Preço São Outros Motivos Pelos Quais Mais Mais Abos Tem Escolhido Fazer Uma Quantidade Distância Você Já Tinha Pensado Nas Vondagens De Tudo Sua Distância Já Tinha Parado Para Pensar Nesse Assunto Se Fosse Hoje Para Edir Esse Pequeno Texto Essa Pequena Resposta Exclusiva Na Prova Do Renate Você Teria Conhecimento Você Teria Quantidades Para Poder Apontar Em Qualquer Lugar Para Alunos Dependerem As Aulas Basta Acessar A Internet Os Alunos Podem Assistir Algumas Em Qualquer Lugar Sem Precisarem Dependerem Trânsito Nem Serem De Casa Ou Do Trabalho Então Essa É Uma Vantagem E Aí Eu Desenvolvi A Vantagem Ele Pode Estudar Em Qualquer Lugar Basta Ter O A César Internet A Qualquer Hora O Material Procurso Está Disponível 24 Hora Por Dia Sete Dias Por Semana Participante Portanto Tem a Possibilidade De ler Aulas Debates Explicações E comentários Quando O Termo Porque O Material Fica Disponível Para Ele Os Preços Os Cursos A Distância São Mais Estrutura Física Além Do Menor Custo Da Matrícula Qual Também Não Gasta Com Transporte Uma Outra Vantagem É Reconhecido Pelo Péu Portanto Um Diploma De Incluso É Ágimo Ele Vale Dar Os Mesmos Direitos Legais Do Exercício Da Abosição Que Um Curso Presencial Também Professão Online O Ambiente Online Faz com Que Os Institutores Sejam Mais Acessíveis Os Estudores Possam Falar Abertamente Com Seus Professores Através De Fala De Bate Pato E Ver Grupos De Discussão Sem Desesperar Valorados Que A Gente Do Professor Há Uma Maior Interação Porque No Curso Online Todos A São Incentivados A Participar Aumentando A Diversidade De Opiniões Não Deixando As Discussões Apenas Fados Mais Desinibidos O Que Geralmente Acontece Na Sala De Aula Aqueles Que Gostam De Participar Aqueles Que Mais Revisão São Aqueles Que Mais Valor Prática Informática Usa Internet Para Assistir Aulas Pesquisar Informações E Se Comunicar Com Outros Estudantes Além De Utilizar Software Para Trabalhos E Apresentações Ensinabilidade Ou Tecnologias Que São Cruciais Para O Mercado Tão Exigente Que Nós Estamos Exegidos Hoje Então Na hora De Você Responder A Essa Pergunta Eu Trouxe Esse texto Informativo Para Ajudá-lo A Enumerar Enumerar Três Vantagens E Justificá-las Brevemente Então Não As Faça Em Forma De Tópicos Cria Um Parágrafo Introdutório Sugestão É Para Enumerar Três Vantagens O Curso Os Cursos Da Distância Cresceram Significativamente Pois Possuem Uma Flexibilidade De Horários Em Baixo Custo E São Inclusive Pelo Mento O Seu Parágrafo Produtório Cite As Vantagens Na Ordem Que Elas Foram Citadas Nos Próximos Parágrafos Justificá-la Brevemente Seria Uma Boa Suggestão E Uma Boa Forma De Responder Sem Excesso De Objetividade E Sem Deixar Nada Que Foi Solicitado De Ser Desenvolvido